Se o Lelis focar durante um ano, dieta e treino, ele vira pró. Fala galera, Felipe Augusto na área, apresentando mais um programa Análise Maromba, aqui no canal do Régio. Galera, e pra quem não acompanhou, semana passada, no Ironberg, o Renato Cariani falou sobre o shape do Vitor Lelis, e opinou também se ele pode ou não competir no Olimpia. Vamos dar uma analisada aí no que ele falou. Onde você acha que o Vitor Lelis pode chegar? Você acha que ele é capaz de chegar no Olimpia? Na minha opinião, ele tem um V mais estético que eu já vi. Não, e eu vou explicar por quê. Porque o Vitor Lelis, ele tem outros planos pra vida dele. O que que acontece? O Kaique acorda e dorme com um único objetivo, ser campeão do Mr. Olimpia. E, igual ao Kaique, tem mais de 100. Sabe aquela música? Igual ao Kaique, tem mais de 100. Se você não dorme e acorda, focado num único objetivo, você não consegue. Eu tô preparando o Vitor Lelis. O Vitor Lelis, desde quando eu comecei a preparar ele até agora, ele não conseguiu manter a regularidade necessária. Porque ele está numa rotina de trabalho muito grande. Ele tá hypado lá com o projeto do Fabrício, então ele tá gravando muito. Junto com isso, ele tem loja de suplemento, ele tem academia, ele tem os negócios dele. Então ele não conseguiu. O Gorgonoide tá muito bem encaixado, tá focado, tá voando. O Lelis ainda não conseguiu se encaixar 100% na dieta e no protocolo de treino. Isso não pode acontecer pra um atleta que sonha em ser Mr. Olimpia. Mas, você precisa entender se o Lelis quer isso. Tem que querer muito, gente. Quando você fala em Mr. Olimpia, você tem que ser um psicopata por isso. Porque tem um monte de psicopata por isso. E aí não é só uma questão de genética. É uma questão de você trabalhar todos os dias pra isso. Quem não trabalha todos os dias, tem alguém que trabalha. Então, o Vitor Lelis, na minha opinião, hoje, eu não vejo ele como um aspiracional pra Mr. Olimpia. Mas, se o Lelis focar durante um ano, dieta e treino, ele vira pró. Olha. Ele tem uma genética muito boa. Tem. E ele tem um V-shape como o mesmo, o rapaz disse, muito bom. Galera, se liga agora aí no podcast que rolou no canal Músculo Econce de semana passada com o Alec dos Anjos. E ele fala dos atletas da Classic do Olimpia 212 que ele quer competir contra. Fala da sua rivalidade com o Fabrício Moreira. E comenta do shape do Júlio Balestrin e da sua qualidade. E ainda disse que vai buscar a vaga no Olimpia, custa o que custar. Se liga aí, galera. Três atletas da Classic Fisica que você quer pegar e ganhar deles. E três atletas da 212, já que você vai dobrar, é três da Classic e três da 212 que você quer, ó, pegar os caras. Meu Deus, agora você, Mílio. Olha, é... Dá 212. Tem que falar os três atletas mesmo? Tem. Alex, a gente pode ficar aqui o dia inteiro esperando. Olha, eu... Eu quero a vaga pro Olimpia. E eu vou lutar pra isso. Custa o que custar. Contra? Contra? Eu tenho certeza... É, assim... Quem vai me... A pedra no meu sapato. Fabrício Moreira. Quem mais vai competir mesmo? Você sabe de uma coisa? A gente fez uma live com o Fabrício Moreira. E antes da gente começar a live, o Fabrício Moreira falou, eu não gosto do Alex. Eu acho que o Alex, eu ganhei o primeiro muscle contest, o Alex ganhou o segundo, e eu acho que foi uma injustiça que ele recebeu tanta publicidade, que ele ficou conhecido como o cara que ganhou, tirou foto de espada. Então, eu entendo essa agressividade que você tem contra o Fabrício. Eduardo Correia vai competir também? Eduardo Correia vai competir. Lucas Coelho. Pô, mas você vai atacar o Eduardo Correia? O cara vai ter cirurgia amanhã? Você fala, Eduardo, antes da cirurgia eu vou pegar você, hein? Então, eu acho que o Fabrício é um grande abraço, é um excelente atleta, eu gosto dele pra caramba. Eu respeito todos os atletas aí, né? Eu tiro o chapéu pra todos aí, né? Eu não consigo fazer treta com nenhum desses caras. Todos eles vão trabalhar nas Nações Unidas, cara. Se tiver algum confronto, eu vou falar pra mandar o William Martins, Alex dos Anjos, Fabrício Moreira. Os caras mais bonzinhos, um mais bonzinho do que o outro. É, eu acho que atletas bons aí que é o Fabrício Moreira, o Eduardo Correia, o Lucas Coelho e o Thiago Santos Esteban. Então, é, vão dar trabalho, eu sei que vão dar trabalho, mas é, é o que eu falo. Eu tô, tô fazendo o meu e, é que negócio, todo mundo quer a vaga pro Mister Olimpia. Ninguém, ninguém, esse ano, esse ano, esse campeonato vai ser muito, mas muito forte, eu tenho certeza disso. Vai ser mais forte do que o outro. Olha aí, olha aí, ó. Fabrício Moreira, Boaz Henrique, Lucas Coelho, Eduardo Correia, Fernando Maradona, Jorlan Vieira e Thiago Santos Esteban. Mas, o Alex dos Anjos não mencionou o Boaz, não mencionou o Fernando Maradona, não mencionou o Jorlan Vieira. Então, vocês três aí que ouviram isso, podem treinar hoje com raiva do Alex dos Anjos. Então, eu acho que vai ser um show muito competitivo, vai ter, vai ter confronto pra caramba, eu tenho certeza disso. Mas, é, eu tô indo pra buscar a vaga. Eu tô indo pra buscar a vaga. E só tem uma vaga. E da Classic? E da Classic? Quem que você odeia da Classic? Vixe, agora, meu Deus, parece física, hein? Ramon Dinossauro. Você não gosta do Ramon? Por que você não gosta do Ramon? Cara, gente fina, não entendo por que você não gosta dele. Os atletas são muito bons, o físico muito bem encaixado, né? O Ramon é uma genética surreal, né? O Ramon, gosto muito daquele menino, menino bonzinho demais, mas é uma genética surreal. E eu acho que vai entrar ali, né, Ramon. Calma, calma, calma. Até derrubei a câmera aqui, desculpa. Eu tô com o meu negócio de professor aqui, ó. Toda vez que o Itinho fuma maconha, eu passo aqui na mesa. E o Júlio? E o Júlio Balestrin? Júlio Balestrin com a mesma estratégia sua de ir pra Classic Physique, competir lá, né? Um cara como você, como o Lucas Coelho. Os caras que já têm uma muscularidade grande descendo pra Classic Physique. O que você acha do Júlio descendo pra Classic Physique? Olha, eu acho que ele vai se dar muito bem, Júlio Térico. Ele vai se dar muito bem. O físico dele é muito bonito, um físico harmonioso, né? Físico harmonioso. Então, eu acho que ele vai bater de frente. Vai bater de frente. Eu acho que se ele não conseguir, se ele não ganhar a vaga para o Mister Olímpico. O físico dele é muito bonito. O Júlio Balestrin, eu conheci ele, deu de 2003. Naquela época, ele já era surpreendente. Um abdômen surreal. Um abdômen que parecia que tinha cortado com a faca ali, né? Mas eu acho que ele vai se dar muito bem. Eu acho, Júlio. Com certeza. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo do Análise Maromba. Obrigado por ter ficado até o final. Comenta pra gente aí o que gostaram, o que precisa melhorar, o que vocês querem que a gente faça análise. E a gente espera que vocês estejam curtindo. Rapaziada, se inscreve no canal, curte e ativa as notificações. Valeu, galera. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri